E aí rapaziada ligada no canal Custelinha Gamer, aqui quem fala é o Custelinha e seja muito bem vindo ao canal se você for novo por aqui. Já se inscreva ali pois rola gameplay aqui pelo menos 3 vezes por semana rapaziada. E hoje o que eu vim trazer aqui pra vocês, pra vocês explodirem o dedo no like por favor, o like ajuda muito no desenvolvimento do canal então. Cara, não leva nem 2 segundos pra você dar um like aí no vídeo e é de graça, tá ligado? Eu vim trazer aí Resident Evil 7, mano, isso mesmo. Como tá na moda aí o Resident Evil 4, eu decidi pegar uma linha um pouco diferente aí e trazer o Resident Evil 7 aí com os gráficos no ultra no máximo aí com a nossa querida RX 580 da 521 RISC aí do AliExpress. Que vocês já sabem, eu tô há 2 meses aí com essa placa e se você não sabe tá sabendo agora, tá ligado? Então é isso aí rapaziada. Deixa o like nesse vídeo, pelo amor de Deus, não leva nem 2 segundos aí. E o que a gente vai fazer aqui, mano? Nós vamos começar o modo Story. Então o que vocês preferem aqui? Será que eu vou no fácil? Será que eu vou no normal? Eu vou no fácil, porque eu não gosto de me estressar no game. Eu jogo pra relaxar, tá ligado? Então não quero desafio muito forte não aqui dentro do game. Até porque eu não tenho muito tempo pra tá jogando. E começou aí rapaziada. Tá com os gráficos no ultra aí rapaziada, beleza? Eu não vou pular nenhuma cutscene, vou me jogar como se fosse um filme e essa bagaça, tá ligado? Eu nunca joguei o Resident Evil 7, então se eu praticar atos de nobice aqui, não levem a mal, por favor. Esse aqui é o único Resident Evil que é em primeira pessoa, né? Tem um tom mais sombrio também. Ethan, você estava certo. Eu menti com você. Eu não deveria ter... Tudo que eu posso dizer é que se você conseguir isso... É... Estou fora! Bem capaz que ele vai ficar longe, ele vai correr em direção ao perigo, né? O Ethan. Olá? Ei, é... É Ethan. Oh, é. Você está bem? Você desapareceu a noite a outra vez. Sim, sim, eu sei, eu estou bem. Eu estou bem. É eu. Ela não mora, ela está vivo. Ela está voltando. Eu não sei. Olha, eu não sei como. Mas ela está voltando. Ela está voltando de alguma forma. Talvez seja um prank, mas ela quer que eu venha e pegar ela. Onde está ela? Dolph... Dolphie, Louisiana. Mano, já foi três anos. Eu sei, eu sei. Mas o que se fosse ela? Eu tenho que descobrir o que aconteceu. Eu acho que eu deixei muito brilhoso essa bagaça. Isso aqui era para ser um pouquinho mais... Eu vou ter que dar uma ajeitada no brilho. Está muito brilhoso. Está muito brilhoso. Deixa eu ver aqui, Mano. Vamos em opções aqui. Tela... Brilho. Vamos ver aqui em brilho. Vamos diminuir aqui um pouco o brilho. Acho que é aqui que é que estava. Eu aumentei demais essa bagaça. Aí. Agora está da hora. Mano, os gráficos desse jogo aqui é bonitos também. Só não tem vento, né? Olha os mosquitos. Ei, vários mosquitinhos, hein? Deixa eu ver se aparecem os pés dele. Aparece. Vê. Então, o que eu faço aqui? Acho que aqui o V é só para ver onde a gente está no mapa, tá ligado? Agora não tem vento. Sempre tem uma casa no meio do mato, né, Mano? Para o cara ficar assombrado aí. O reflexo da água aqui. Vamos ver se a gente se enxerga. Não. Ih, nem mexe a poça da água quando a gente pisa. Vamos abrir aqui o portão. Eu acho que a bagaça não é aqui. Será que eu vou ter que dar a volta na sua bagaça, Mano? Quebra essa merda? Deixa eu ver. Ah, tem uma trilhazinha aqui, ó. Para a gente seguir. Ah, o Shift corre. Tá. Será que não tem nada nesse carro aqui para a gente pegar, talvez? Ó. O Hallen. Junte-se a nós. Essa porta da frente aqui não tem Para a gente apertar Beleza Mosquitamos Quero ver se eu não encontro nada no chão Talvez Vamos ir andando olhando para o chão Eita porra A gente se abaixa Eu vou em direção Aquele carnal Caiu alguma coisa ali Eu acho que são os urugos Alguma coisa do tipo Que bagaça é essa manos Caralho Aquele maluco lá sumiu né Será que ele passa aqui por baixo Talvez Eu não sei se eu estou indo para o lado certo Mas eu fui para o lado que estava o maluco lá né mano A vegetação bem bonita aqui no game Ambientação bem Bem da hora Ih os corvos mortos aqui Deu merda aqui Tem uma cabana aqui Mais uma casa no meio do mato Como é que é que é o correr Beleza Uma bolsa Carteira de motorista de quem Acho que o restante das coisas aqui estão queimadas Um barulho dentro da casa aí mano Caralho Não tem lanterna essa porra Eita porra Meio chapéu Eu vou tomar um cagaço nisso aqui Tô até vendo Não Não dá para usar nenhum item nessa bagaça aqui Não dá para usar nenhum item Eita porra credo bicho é um corvo aqui também credo que nojeira velho que loucura man chegou até aqui não deixou o like mano eu vou ficar bravo com você deixa o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito e eu tomei meio que vou me borrando de medo aqui nessa bagaça olha essa casa bem olha os detalhes do bagulho velho é muito foda esse jogo mano tem os lixos aqui olha o reflexo da sacola ali velho que da hora mano é uma gaveta que meio aberto aqui que merda é isso mano e parada doido e agora será que eu subo ó tem alguma coisa piscando lá em cima eu vou subir mano anda devagar meu caro olha o detalhe olha os detalhes da casa velho que isso eu acho que isso aqui é um alarme para acionar um alarme e não vou apertar essa bagaça isso aqui é para salvar o jogo beleza gravadorzinho aí para salvar tem uma fita aqui tinha uma imagem da casa abandonada essas gavetas aqui não dá para abrir senão o cara ia ficar a partir da toda abrindo gaveta né mano abrindo gaveta e porta então é só algumas coisas que dá para fazer aqui interagir com o cenário agora essa bagaça aqui ela vai para onde vamos apertar isso aqui e ver o que acontece e não está funcionando beleza nem sei para que que serve essa bagaça ah tá cortado ali o fio ó como é que vai funcionar vamos descer de novo né mano se tinha um save ali em cima é porque vai acontecer alguma merda aqui embaixo hein ó tem uma livro aqui parece ser a bíblia cara estou escutando os barulhos aqui na casa e doideira isso aqui velho e essa porta aqui uma tv ligada ali hein quer dizer que falta um fuzil aqui para botar energia na bagaça sai mais barulho é a fita óbvio olha o que que aconteceu nessa casa aí o que que é isso man doideira 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 que é isso mano eu tô olhando o filme aqui mas é pra eu tô dentro do filme vamos passear por dentro como sempre faz tenta dizer o nome do show ok não tem problema o que que aconteceu com o pessoal do filme é 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 depois de você então por que estamos no inferno esta vez? você nunca se preparou? o que é o preparo? casa doido, sonhos espucionais uuuh está assustado? que aconteceu? por que como foi o ancho, sabe? weekend sub, pete não ancho o que foi? nada o que é a história, andré? abandono de farmhouse, família perfeita, lugar maluco, o que é o usual quanto mais é que você disse que esse lugar foi abandonado? três anos Oh, aqui já estava fechado. Clancy, faça uma peça disso. Vamos fazer um grande corte. Então, uh... Hillbilly Joe e sua família vão se esquecer. Não Hillbilly, são os Baceres. Jack e Marguerite Baceres. E eles estavam quietos, não atrás. Muitas ruins rumores sobre o seu filho, Lucas. Pessoal, provavelmente. Ah, porra! Eu sabia que eu deveria usar meus braços. Oh, porra! Feliz de que eu tive meus braços. Algo! Isso vai fazer uma ótima corte. André, o que você acha? André? André! André! Clancy, você viu onde o André foi? Onde ele está? Não acredito! Não acredito! Essa é a última vez que eu trabalho com esse cara. Quer dizer, produtores, eles vêm e vão. Mas um bom cameraman como você, Clancy? Você está comendo comigo! O que foi isso? Você ouviu isso? André? Onde é que é que ele está? Onde é que ele está? Audrey, onde você está, cara? Ainda não tinha ouvido de cassete ali em cima da TV. O que do diabo? Você tem que ficar brincando com mim. Ok, novo negócio. Nós vamos encontrar o André e vamos. Quer dizer, f*** esse show. Você primeiro. Você primeiro. Quero estar todo cá agora. Então... Você primeiro. O que você vê? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você pôr o ass de mim. O que é isso? Jesus! O que é isso? Será que a gente vai lá embaixo? É... Quebrou a escada, viado. Olha o sangue ali. O carinha morreu bem ali, né? Os dois morreram aqui. Que nojeira, hein? Que nojeira, hein? Isso aqui é por baixo da casa, pelo jeito. Que parada é essa, mano? Que parada é essa, mano? Bom... O corpo de um deles, eu acho, hein? Que doideira, velho. E a umidade pegando. Não é à toa que a casa está nos pedaços. Que doideira, velho. E a umidade pegando. Que merda é essa, mano? Que merda é essa, mano? Deve ser rata, né? Dentro do encanamento. Tem um vaso aqui pra cagar. O que é isso aqui, velho? Seringa? Tem um pé de cabra aqui, eu acho. Ó, tem... Tem uma mulher ali. Tem um pé de cabra pendurado por aqui, mano. Eu não sei se dá pra pegar. Eu não sei o que isso significa. Aqui um... Um cortador de vergalhão. Mio, desculpa, eu encontrei. Eu sou eu, Ethan. Ethan? Ethan? Você está bem? Você não deveria estar aqui. O que você acha? Você me cont Godou. Não, não, eu não iria. Eu? Quem viu você? Ele viu você? Quem? Quem está aqui? O que está acontecendo? Papai está vindo. Nós precisamos ir. Nós precisamos ir agora! Por que você me levou? Em algum lugar seguro. Você vai me dizer o que está acontecendo? Baby, você foi embora por três anos. Três anos? É realmente três anos? Três anos? O que? O que é esse lugar? O que eles fazem com você? Não agora. Nós precisamos sair daqui primeiro. Eu acho que é assim. Eu vou sair daqui. Ela é muito legal. O que é isso? Ah não, são sacos, saco de bicho, eu acho. Mas será que eu tenho que seguir essa mulher mesmo? Tô sentindo que vai dar merda, hein? Mia, você é certeza que você sabe onde você está indo? A família me trouxe comida por aqui, eu me lembro. Como é que eu vou passar por aqui, Mia? O que que é isso? Uma sala, tem duas. Tem outra porta aqui, eu tenho certeza disso. Não está aqui, está saindo, está saindo! O que que sumiu, Mia? Nós vamos ser uma família, agora que você está aqui. Tem outra porta aqui, eu tenho certeza disso. Tem outra porta aqui, ok? Tem outra porta aqui. Eu vou olhar por aqui. Tem outra porta aqui, ok? Não, 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 não. Caralho. Começou a chover, viado. Sem linhas. Kit de primeiros socorros. Começou. 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 Não vou voltar pra lá, não. Caralho, Ian. Sério que eu vou ter que voltar? Aquela porra daquela escada lá. Eu tô ficando apavorado com essa merda. Vamos lá então, né, mano? Caralho. 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 A minha mulher tá muito doente. Que diabos você, Mia? Eu tô pisando em cima da mulher. O que eu faço com ela agora? Abre, porra. O que é isso? Abre, porra. Abre, porra. Abre, porra. Abre, porra. Eu quero meu machado de volta, mano. Não vou ficar sem machado. Ah, vai dizer o telefone que tá sem linha que tá tocando. Onde fica o sota? Acho que é aquela porta que abriu. Primeiro eu vou. Tá, porra. A mulher sumiu daqui, mano. Viu? Ela veio se arrastando pra cá. Tá. Tá, aqui era onde eu tava. Eu tenho que ir pro sótão. Vai em cima. Não. Eu acho que o sol tá em cima, né? É. Opa. Tá, tô aqui. Olha lá. Deixa eu ver. Porta dos fundos. Tem mais uma escada aqui, ó. Vai para o sótão. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu achei que aqui era o sótão, mas pelo jeito não é aqui. É o 2A. Aquele momento que eu me perdi total dentro da casa. Acho que aqui não tem merda nenhuma. Vai aparecer umas coisinhas diferentes aqui, ó. Ó a minha. Acho que aqui é o mesmo bilhetinho. Tá. Aqui era onde eu tava, né? A mulher no... O bagulho disse pra eu ir pro sótão, mano. Ó, esse aqui agora funciona. Não. 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 Estão funcionando. Tá. Pô. Aqui, ó. Como é que eu puxo essa escada aqui pra baixo? Só toinha lá em cima. Só toinha lá em cima. Será que tem um jeito diferente de subir lá em cima, né? Será que tem um jeito diferente de subir lá em cima? É uma explorada na casa, então. Não me lembro se tinha outra porta que não tinha. Fica porra. Olha os baratos. Porra! 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 Ó o fusível, agora sim a gente consegue subir lá e acipar. Vamo lá. Eita porra. Ó, tem uma mulher caminhando ali. Fusível eu botava onde mesmo? Eu não me lembro onde era a caixa de fusível, velho. Ah, eu acho que é lá no quartinho aquele, né? É aqui ó. Não, não é aqui ó. É aqui ó. É isso. Acho que agora deve funcionar aquela bagaça do seu atalão. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Barra que susto, viado. Eu sei que você não quer dizer me assustar. Você não deveria ter feito isso! Isso assustou! Filha da puta. O cara tá todo perdido já, meu filho. Agora, vamos ver como você se sente. Por favor, eu perdi um abraço, mano. É o meu braço. Se eu contém, eu vou partir. O que é que eu vou passar aqui? Eu brilho toda aberto! Eu vou... Ficar tudo aqui. É o meu braço. Eu perdi uma braço, mano. Caralho, eu não tô morto Meu Deus, mano Será que se eu tirasse o bagulho a tempo lá Eu ia conseguir Ficar com uma mão Além dessa Caralho, hein Unição Ok, tudo bem Será que a minha mão vai voltar durante o jogo? Ok, tudo bem Ok, tudo bem Parece que o brilho é meu Morre, desgraça Tá doido, velho Bem-vindo para a família, son Ah, eu morri Será que morri? Ah, eu morri Ah, eu morri Ah, eu morri Eita Sério? A mão dele voltou, mano Ah, eu morri Ah, eu morri Ah, eu morri Ei, não há Então, tchau Ah, você morri Eu vou fazer um sonho parfois, mas você tem que comer? Mas ele tem que comer um suporte! Toma aqui, chico. Esses são fracos. Minha casa tem que me fazer. still, 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 he's not eating a jack! He's not eating this! Shut the hell up, Marguerite! I'll make that for him! Get the hell out of here! You're a son of a bitch! Oh, I can't believe it, he's a son of a bitch! He's not eating this! He's not eating that! This was supposed to be a very special feast. Oh, boy. God damn it. I'll bet it's that cop again. God damn pigs. I'm coming back for you. That's a good idea, mate. O que você quer dizer? Meu Deus! A tiazinha parece que está me olhando. 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 Não há a caminho para saber. Tiazinha parece que está me olhando. não é essa chave daqui mano tá porra tá me dando uma agonia como é que a gente sai daqui só só as 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 Onde está você? Mano, eu estou todo arrebentado e não sei o que eu tenho que fazer e o velho está atrás de mim. Caralho, vai se foder, meu. Eu acho que eu descobri que eu vou ter que dar uma boa parte de você. Vou dar uma boa parte aqui para despistar o mamu. Não. Isso é muito divertido. Eu não vou ter muito tempo, porque eu encontrei você e vou te matar. Eu vou te dar uma boa parte de você. Achei a bagaça, mano. Eu vou te dar uma boa parte de você. E chegamos no outro ponto de save aí, rapaziada. Essa foi a primeira hora aí de Resident Evil 7, mano. Foi meio apavorante, meio... Tá ligado? Meio foda pra caralho. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado aí. Não esqueçam de deixar o like aí no vídeo. Beleza? Beleza? Eu trago uma sequência aí dessa bagaça e se a gente atingir aí cerca de... De 20 likes aí, beleza? Então é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus e falou!